Galera, tô com bitela aqui, malandro. Tá tomando linha. Deixa ele cansar. Ó! É, acho que é roubá-lo, mano. Ô, dê o... Calma, calma. Você vai cansar. Ei! Toma no linha, malandro. Toma no linha. Eita, roubá-lo, já deu um pulo aqui, mano. Deixa ele cansar. Não! Eita! Eita! Rapaz, é roubá-lo, cara. É roubá-lo. Tá na mão! Uhul! Uhul! Tá na mão! Caraca, malandro, roubá-lo do sonho, moleque! Olha o tamanho desse roubá-lo! Aí sim, galera. É peixe na... Olha, rapaz. É peixe na tela. Olha o tamanho da boca da criança. Olha, mano. Vamos ver aqui. Mais ou menos 58 aqui, ó. 58 centímetros. Olha o tamanho e a grossura desse peixe. Aí, galera! É peixe na tela! Uhul! Uhul! Whistlecar?